Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Bruno Borges da BBN na área, passando aqui pra pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e curtam o vídeo, pois tá chegando a Olímpia e cobertura completa do Olímpia é aqui na BBN. Tamo junto rapaziada e bora pro vídeo. É isso aí rapaziada, Gabriel Souza da BBN passando pra avisar vocês também que vai ter PPV oficial do Mr. Olímpia para o Brasil, com Terry Kelguinde, Jorlan Vieira, Hood Boy, Leandro Oste e Coach Rubens, fazendo aquela transmissão para o Brasil. Pra quem quiser adquirir, o link estará na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau. Tchau.